Havendo o número regimental, declaro aberta a oitava reunião da Comissão do Meio Ambiente. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da sétima reunião, realizada em 5 de 6 de 2018. Aqueles que eu acordo, permaneçam como se acham. Aprovado. A ata está aprovada e será publicada nos organismos do Senado. Sobre as emendas da CMA ao PLDO, da Diretrizes Básicas do Orçamento, conforme o cronograma já estabelecido pela Comissão Mistra dos Planos Públicos e Fiscalização do Projeto de Lei do Diretrizes Orçamentárias para 2019, PLN nº 2, comunico que a Secretaria da CMA receberá as emendas sugeridas pelos membros da Comissão ao referido projeto no período de 13 de junho, quarta-feira, às 8 horas, a 18 de junho, de segunda-feira, às 18 horas. Portanto, no período de 13 de junho a 18 de junho, estão abertas as emendas para receber as emendas. As vias físicas das sugestões devem estar assinadas pelo parlamentar e as vias eletrônicas recebidas às comissões do Sistema de Informática correspondente no período mencionado. Gostei desse negócio das vias físicas, ofícios, etc. A deliberação sobre as emendas sugeridas ocorrerá na terça-feira, dia 19 de junho, às 11h30. Comunico o recebimento do seguinte expediente. Aviso número 684, GPTCU, de 6 de junho de 2018, que encaminha a cópia do Acórdão de nº 709, de 2018, bem como do Acórdão 1061, de 2018, plenário que retifica, prolatado pelo TCU, pelo plenário TCU, na sessão ordinária de 4 de 4 de 2018, ao apreciar os autos do processo T6-029-427, barra 2017, relatado pelo eminente, então, o senhor ministro Augusto Nardes, que trata da Relatoria de Auditoria Coordenada, realizada com o objetivo de avaliar as estruturas de governança do governo federal para implementar a agenda 2030 e a meta 2.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, no Brasil, consolidando os resultados com outras 11 entidades fiscalizadoras superiores da América Latina e Caribe. O ofício circular de nº 276 do Ministério do Meio Ambiente, de 6 de abril de 2018, que encaminha a moção 129, dirigida ao Senado Federal, em apoio à implementação dos compromissos estabelecidos no Plano de Ação para a Conservação dos Primatas Paulista. E tem um da pauta. O enteio da pauta tem decisão não terminativa. O projeto de lei da Câmara, de nº 188, de 2015, dispõe sobre mecanismo de financiamento para a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas. A autoria vem da Câmara do Sr. Deputado Federal Roberto Brito. Relatoria aqui no Senado é do senador Sérgio Petecão. Relatoria é pela aprovação do projeto. Tem a palavra o Sr. Relator. Presidente, esse é um projeto não terminativo. Isso. Então, nós podemos votar ele também, não é? Podemos, não podemos? Então, vamos lá. Relator, senador Sérgio Petecão. Relatório. Vem ao exame desta Comissão de Meio Ambiente, CMA, o projeto de lei da Câmara PLC, nº 188, de 2015, nº 2.987, de 2009, na Casa de Origem, do deputado Roberto Brito, já nominado por V. Exª, que dispõe sobre mecanismo de financiamento para arborização urbana e recuperação de áreas degradadas. Esta posição consta de três artigos. O primeiro estabelece que um décimo do valor das multas por infração à legislação ambiental arrecadado pelos órgãos ambientais será destinado à arborização urbana no município onde ocorreu a infração. interação de projetos, viu, Paulo? O artigo 2º dispõe que o órgão ambiental competente estabelecerá os critérios e as normas para a aplicação do recurso arrecadado. O último é a cláusula de vigência, segundo o qual a lei resultante da propulsão entrará em vigor na data de sua publicação. Análise. Nos termos do inciso 1º do artigo 102, traço F, do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão, o CMA, opinar sobre a proteção do meio ambiente, controle da poluição, conservação de natureza e defesa do solo, do recurso natural, da fauna, da flora, do recurso e assuntos amplamente presentes no PLC nº 188, de 2015. Em suma, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incluído o meio ambiente urbano, pretendido pela Constituição Federal, pressupõe a existência e o favorecimento da arborização, sem a qual esse equilíbrio dificilmente poderá ser alcançado. Voto. Considerando o exposto, votamos no sentido da aprovação do projeto de lei da Câmara nº 188, de 2015. A matéria está em discussão. Só para fazer um comentário, senador. Pode ficar à vontade, meu irmão. Eu sei que você já passou alguns dias lá em Belém do Pará, e nós avançamos até muito mais, porque além da arborização, é a arborização com frutas. Por isso que é a cidade das mangueiras. Então, aquela manga, ela mata a fome de muita gente. Quando é o tempo da manga, o pessoal da periferia corre para o centro da cidade e para apanhar a manga, porque, além da manga ser gostosa, ela, misturada com farinha, ela mata a fome. Então, não havendo mais nem quem queira discutir, vamos colocar em votação. A votação será simbólica, uma vez que é terminativo. Em votação, o relatório é apresentado pelo senador Sérgio Petecão, que apresenta o seu relatório pela aprovação do projeto. Aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Então, aprovado, o relatório passa a ser parecer da comissão, com parecer favorável do projeto que veio da Câmara. A matéria vai ao plenário para o prosseguimento da tramitação. Portanto, as matérias seguintes são matérias todas terminativas, que exigem quórum qualificado, mas há sobre a mesa um item 2, que é de turno suplementar. A decisão é terminativa. Mas o que não for apresentado emendas, ele vai ser adotado sem votação. Como é que é? Há uma situação aqui do item 2, que, embora a decisão seja terminativa, tem um turno suplementado substitutivo ao PLS 206, a emenda do projeto exclui uma fração da área da reserva extrativista do Rio Ouro Preto, localizada no município de Guajaramirim e Vila Mamoré, no estado de Rondônia. A autoria do projeto é o senador Waldir Raup e a relatoria é do senador Jorge Viana. Em 22 de 5 de 2018, a CAI aprovou o relatório do senador Jorge Viana, favorável ao projeto de forma, na forma da emenda número 1. Portanto, uma emenda substitutiva na CAI. Em 5 de junho, a CMA aprovou a emenda de número 1 na CAI, também do senador Jorge Viana, que é agora submetida a turno suplementar nos termos do dispositivo do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno. As emendas poderão ser oferecidas ao substitutivo até o encerramento da discussão. É dada a apresentação do novo substitutivo integral. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Não tendo sido apresentada nenhuma emenda no turno suplementar, a emenda de número 1 da CAI, que se transformou, na verdade, num substitutivo ao projeto, é dada como definitiva e adotada, sem votação, conforme o artigo 284 do Regimento Interno. A decisão, portanto, da CMA é a decisão confirmando a decisão da CAI, com o substitutivo aprovado lá, e que a CMA, já numa sessão anterior, adotou o substitutivo da CAI como o seu substitutivo, e como teve um tempo de emenda e ninguém emendou, esta decisão agora torna-se definitivo o substitutivo da CMA. Irá para a publicação. Acabamos de aprovar aqui o seu projeto com o substitutivo da CAI, que também a CMA adotou, e como não teve nenhum tempo, durante esse tempo, para emendas, ninguém emendou, nós estamos confirmando o seu projeto com aquele substitutivo apresentado pelo Jorge Viana na CAI, e que também, na decisão, numa sessão anterior aqui que nós participamos, a CMA adotou como o seu projeto o substitutivo aprovado na CAI. Obrigado, V. Exª, Presidente. Muito obrigado. Turno suplementar do substitutivo ao PLS 767, de 2017. A emenda do projeto altera o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e da outras providências. O artigo 20 do decreto, Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privado, regula as operações de seguros e resseguros e da outras providências para instituir o seguro mínimo obrigatório ambiental. Autoria do projeto, senador Waldir Raup. Relatoria do projeto, senador Flecha Ribeiro. Em 4 de setembro de 2017, a CAI aprovou o relatório do senador Jorge Viana, favorável ao projeto com a emenda nº 1, CAI. Em 5 de junho de 2018, nos termos do relatório do senador Flecha, a CMA rejeitou a emenda de nº 1 da CAI e aprovou a emenda nº 2, CMA substitutivo, que é agora submetida ao turno suplementar de acordo com o artigo 282, combinado com o artigo 9.2 do Regimento Interno. Emendas poderão ser oferecidas substitutivas até o encerramento da discussão vedada a apresentação de novo substitutivo integral. A matéria está em discussão. Senador Jorge, tem uma emenda, tem uma discussão aqui que envolve projeto do senador Waldir Raup, que trata, que dispõe de subsistema nacional de seguros privados e regula as operações de seguros e resseguros da outras providências, seguros em relação à questão de autorização ambiental. A CAI aprovou uma emenda de nº 1 que se tornou substitutivo ao projeto do senador Raup. O senador Flecha Ribeiro aprovou aqui na CMA uma outra emenda e que agora é submetida como turno suplementar. Uma vez que eu estava no debate aqui, a V. Exª fez uma observação que a divergência entre o relatório do senador Flecha aqui na CMA e do senador Jorge Viana lá na CAI era apenas, naquele momento, era apenas de redação, uma vez que era só questão de melhorar a redação da questão do resseguro. E é esta matéria que está em discussão. Eu queria, Sr. Presidente, primeiro cumprimentar o senador Raup por esse projeto e pelo outro que eu sei que já passou aqui, salvo engano, onde nós resolvemos uma situação de uma reserva extrativista em Rondônia, ouro preto, reserva extrativista ouro preto, próximo a Guajará e Porto Velho. Mas esse outro projeto é da maior importância. Eu lembro bem que conseguimos fazer um entendimento com o senador Flecha, já que eu tinha sido relator lá na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. E a divergência que tinha era importantíssima, mas, no fundo, era conceitual, mas virou uma divergência de redação, porque o senador Raup queria fazer a obrigatoriedade de todo e qualquer empreendimento ter o seguro. Eu fiz uma ponderação, transformando essa obrigatoriedade de que o órgão licenciador se manifeste sobre a importância do tempo que a gente já começa a ter um responsável, caso tenhamos desastres como o de Mariano. E o senador Flecha estava flexibilizando demais a intenção do senador Raup, que era de ter o seguro para todos. Eu fiz a ponderação de que ter o seguro sempre que o órgão ambiental, se posicionando obrigatoriamente, diga que tem necessidade ou não. E aí o senador Flecha concordou. Em vez de tirar, ele tirou o poderá se manifestar e incluiu o deverá se manifestar, a pedido nosso naquele dia. E eu digo que eu estou completamente de acordo com a redação que o senador Flecha fez, que, no fundo, é um pouco de redundância do que eu tinha apresentado na CAI, mas que foi objeto de termos tirado aqui um entendimento. Então, o que possa constar aí na ata, que está valendo o que nós votamos na Comissão de Assuntos Econômicos, que está muito próximo da intenção do senador Waldir Raup, que é o autor e eu, mais uma vez, o felicito por ter buscado esse aperfeiçoamento legal, que vai proteger muito o cidadão, vai proteger o meio ambiente, porque o problema do Brasil hoje, quando tem um desastre ambiental, é saber quem são os culpados. Normalmente, culpa à chuva, culpa ao chão, culpa, enfim, àquele imponderável que nós não podemos atribuir nenhuma ação. Em vez de termos uma legislação com segurança jurídica que estabeleça direitinho o nível de responsabilidade. Esse projeto, o senador Raup, estabelece o nível de responsabilidade que todo e qualquer empreendimento de maior porte, o órgão licenciador vai ter, quando tem a rima, vai ter que se manifestar obrigatoriamente, dizendo se é necessário o seguro ou não é necessário o seguro. Então, eu só queria que ficasse constando que houve uma emenda de redação do senador Flecha, com apoio, inclusive, de V. Exª, senador Paulo Rocha, que eu também cumprimento, e que eu estou completamente de acordo, como um dos que se dedicou a essa matéria, procurando aperfeiçoá-la. Obrigado. O fundamental chama a atenção dos nossos assessores da mesa de que, para ficar bem claro que isso é uma coisa de redação, a ata anterior, com essa ata, são fundamentais para confirmar a aprovação deste... A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Como não foi apresentada nenhuma emenda no substitutivo, a emenda, portanto, de número 2 aqui da CMA, passa a ser o substitutivo, que, de como acordo com o substitutivo também da CAE, passa a ser a aprovação... ...e foi rejeitada a emenda da CAE. Por isso que ele levantou essa questão da redação. ...o relatório que foi a semana passada rejeita a emenda da CAE, que fez um complemento de voto para mandar uma manda-feira do senador... ...o senador Jorge. Aquela discussão... Por isso que eu chamei a atenção da ata da semana passada aqui e tal, porque era exatamente isso que você não queria, que na época fosse rejeitada a emenda da CAE em troca da emenda da CMA. Na verdade, foi uma junção das duas, por isso que surgiu a coisa de redação. Não sei só se é regimental, mas aqui é adotado, o que eu estou dizendo aqui é que, não tendo sido apresentada emendas, a emenda da CMA passa a ser o substitutivo final do projeto, que, no caso, se confunde com a emenda da CAE. Não é isso? Não, o problema todo, eu queria, eu acho que eu pediria que a assessoria técnica fizesse a devida correção. Tinha um substitutivo do senador Flecha que modificava todo o sentido da proposta que eu apresentei à CAE. Nós fizemos um entendimento e passou a ser uma emenda de redação do senador Flecha, concordando com o caminho que eu pôs na CAE, fazendo uma modificação de redação. Veja bem, eu falei que o órgão... Foi aprovado. Foi aprovada da CAE com a emenda de redação do senador Flecha. E não rejeitada como quer... Inicialmente, era a proposta de rejeitar e apresentar um substitutivo, senador Flecha. Eu fiz a defesa do texto que veio da CAE, tinha maioria aqui, e o senador Flecha, a pedido meu e dos outros colegas, mudou o seu parecer, deixou de ter uma emenda substitutiva e passou a fazer uma alteração na redação, que eu, inclusive, sugeri, daquilo que veio da CAE. Que era para dar apoderar por... Exatamente. Mudava completamente. Então, eu não posso concordar, senhor presidente, que conste na ata que nós temos um novo substitutivo. Não há substitutivo. O que nós tivemos aqui, fruto do acordo, foi uma emenda de redação à proposta que veio da CAE, que tinha sido aprovada na CAE. Eu peço, solicito, que seja feita essa alteração. É possível com a de referendo aqui nosso, de que, em vez de substitutivo, nós tenhamos uma emenda de redação do senador Flecha à proposta que veio do substitutivo que eu aprovei na CAE. Se for dessa maneira, eu acho que regimentalmente fica adequado e eu me sinto absolutamente contemplado. Ou seja, o que houve na reunião foi exatamente isso. O senador Flecha tinha um voto contrário à minha proposta, ao meu substitutivo da CAE, que modificou, sim, a proposta do senador Raup. E aí eu defendi a minha tese e depois nós chegamos no entendimento. Ele modificou a proposta dele, que já não era mais contra a minha, e ele sugeriu, a pedido nosso, nós ajudamos, uma emenda de redação que eu concordei. Ele tirou a proposta dele, que era poderá, que era completamente contrária ao que eu tinha posto, e aí incluiu a palavra deverá o órgão ambiental fazer a definição se vai necessitar ou não do seguro. Então, eu peço que tenha essa modificação. É possível fazer. Se houver concordância do plenário, a nossa assessoria aqui da comissão competente pode fazer para que não haja essa divergência que tinha no início da sessão, quando tínhamos um substitutivo do senador Flecha contra o meu e que não teve mais no final da reunião. É esse o entendimento que eu tenho, senhor presidente. Presidente, de minha parte, como autor da proposta, a ordem não altera o produto. Acho que o importante é ficar saneado essa questão. Se a assessoria aqui da comissão, a secretaria, puder adequar desta forma, sem nenhum problema. Foi desta forma que eu entendi também que aconteceu na sessão passada. Por isso que eu chamei a atenção da assessoria de que a ata passada, com essa data, ela dirime exatamente a confirmação de um processo aqui de final. Porque não houve rejeição da emenda da CAI. Entendeu? Sr. Presidente, o que o senador Flecha apresentou durante a implementação de voto, com o novo substitutivo, acolhendo a alteração que foi o substitutivo, que o regimento é claro, é uma emenda de redação. Mas, senador Flecha, o senhor pacifica? As divergências. O presidente tem um plenário se manifestando. O que nós façamos? Pedimos a eles que possam constar na ata o que a vossa excelência está definindo. Eu sinto que o autor do projeto concorda, que eu estava aqui. Como não se trata de votação nenhuma aqui, votação nenhuma é só confirmação. Como não houve emendas durante esse período, daquela sessão para cá, pelo regimento interno, nós estamos fazendo um turno suplementar, confirmando o que aconteceu na sessão anterior. É isso que nós estamos fazendo. Exatamente isso. Então, tem que constar na ata exatamente isso. Só constar na ata, como concorda o autor do projeto, que o senador Flecha, na sessão passada, apresentou, mudou o que ele tinha, o substitutivo. Ele modificou o seu substitutivo que ele iria apresentar, contrário à minha proposta da CAE, e ele fez uma emenda de redação, acordada comigo e com o plenário, à proposta que veio da CAE. Então, que constasse assim, com a emenda de redação do senador Flecha, nós aprovamos o substitutivo que veio da CAE. Resultado da discussão. Não tendo sido apresentadas emendas, nesse período noturno suplementar, a decisão da comissão constará em ata de que o resultado final é resultado da decisão da sessão anterior, que confirma a emenda substitutiva ao projeto de lei do senador Valdir Rafa. A substitutiva que veio da CAE, que de minha autoria, com a emenda de redação do senador Flecha. A matéria será publicada e irá para o plenário do Congresso Nacional, do Senado Federal. Eu peço atenção, senador. Nós estamos assinando as atas da última reunião para ver se consta exatamente essa compreensão do plenário da Comissão de Meio Ambiente do Senado, já que estamos sendo gravados. Eu espero que haja uma conferência pela secretaria. Obrigado, senhor. Presidente. Aprovado. Passa, portanto, ao item 7. Projeto de Lei do Senado Federal, de número 334, de 2014. Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1907, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos para garantir a reprodução das cheias naturais mais ajusantes dos reservatórios operados por agentes públicos e privados. Autoria do senador Cacá Andrade. Relatoria do senador Valdir Raup. O relatório é pela aprovação. chamo a atenção do relator, que esse é um projeto com decisão terminativa, portanto, não há coro, pelo menos agora, mas vamos dar a palavra ao relator para ler o seu relatório e, pelo menos, consta na pauta depois, como o relatório já lido. Obrigado, senhor presidente. Submete ao exame desta Comissão de Meio Ambiente, em decisão terminativa, o projeto de lei do Senado PLS 344, de 2014, de autorizador Cacá Andrade. A proposição pretende acrescentar o artigo 15A à Lei nº 9.473, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nos termos do artigo 1º da iniciativa, acrescenta-se o artigo 15A para determinar que o poder otorgante adotará providências para garantir a reprodução das cheias naturais ajusantes dos reservatórios operados por agentes públicos e privados. O artigo 2º da proposição estabelece que a vigência da lei resultante se inicia na data da sua publicação. A justificação da matéria, seu autor defende que a maneira como são operados os reservatórios de água neste País compromete a biodiversidade de espécies aquáticas e a oferta de recursos pesqueiros nas bacias hidrográficas. As otorgas emitidas aos operadores de reservatórios, portanto, devem considerar as condições naturais de escoamento dos cursos d'água, de modo a minimizar os impactos da intervenção antrópica. Desta forma, segundo justificação da matéria, a alteração da legislação é necessária para determinar que o poder otorgante envie os valores de vazão de descarga de reservatórios que se aproximem das condições naturais da respectiva bacia hidrográfica. Ainda conforme a justificação do projeto, o resultado seria a salvaguarda da reprodução das espécies aquáticas e a potencialização de repovoamento de peixes no âmbito da bacia. Do voto, em razão do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2014. É o voto, senhor presidente. Vou abrir em discussão, sem encerramento da discussão, para que volte para a próxima pauta e o presidente de então poderá continuar a discussão e depois em votação, uma vez que ela é terminativa e não acordo. Em discussão. nesta sessão, quem queira discutir, passa, volta a pauta para continuar na outra sessão. Não havendo mais nada aqui a tratar, está encerrada esta reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.